Esse shorts vai para você que precisa eliminar o ramal da portaria Portaria que é acionada através do botão do porteiro XPE 24 Lite Aqui ó, essa programação aqui, 4, ramal especial Em outras versões do manual vai estar aqui entre parênteses portaria Já nesse manual aqui não veio Então ó, programação ramal especial Você vai digitar essa programação aqui 745000 mais o asterisco Vai eliminar o ramal da portaria E aí o pessoal vai passar a chamar somente